Vamos lá, boa noite meus amigos de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Professor Pedro Lenz aqui dia 8 de janeiro 11 horas e 51 minutos, queria pedir desculpas pela minha demora, acho que muitos estavam mandando mensagem, me chamando, pedindo para que eu comentasse, mas somente agora eu estou conseguindo entrar para conversar com vocês. Eu estava fora sem o celular, quando eu abri meu celular eu fiquei assustado com tudo que estava acontecendo, acho que esse é o sentimento de todos, esse 8 de janeiro de 2023 fica para a história, uma história triste nesses mais de 30 anos da vigência da atual constituição, os comentários todos aí, todos concordando que são cenas lamentáveis, que isso não é exercício de democracia, isso não é manifestação de pensamento, isso são crimes que foram praticados, assim como as cenas que o mundo viu do Capitólio nos Estados Unidos são cenas muito violentas, alguns dizendo inclusive que as cenas brasileiras foram muito piores, muitos estão aí em Brasília, estão sentindo o clima no Brasil todo e eu gostaria de fazer comentários técnicos sobre a decretação da intervenção federal no Distrito Federal. Esse é o meu objetivo da live, explicar o que é ou como funciona a decretação da intervenção federal, vou desenvolver sobre isso, ao final eu quero fazer uma análise para entender se há alguma possibilidade de decretação de estado de defesa, estado de sítio ou não, falar um pouco da Força Nacional de Segurança Pública, falar um pouco também sobre o papel das Forças Armadas neste contexto. Então esse é o meu objetivo, desenvolver todos esses temas que podem estar relacionados com essas expressões que estão usando até no ao vivo aqui, a turma falando em uma eventual intervenção militar, é intervenção militar, não é o que fez o presidente da república pela primeira vez. Deixa eu até desligar, não sei o que está acontecendo aqui, o som, né, mas vamos lá, espero que, deixa eu colocar aqui, peraí que eu consigo botar isso aqui, está atrás aqui, mas vamos lá gente, eu acho melhor eu desabilitar os comentários para ficar mais fácil a nossa conversa e aí a gente volta a habilitar ao longo da nossa conversa. Eu trago aqui, por exemplo, algumas imagens que todos estão acompanhando, né, são imagens fortes de todo esse movimento, né, é um movimento bastante complicado, você tem aqui a invasão a construção dos prédios públicos, né, é realmente bastante, deixa eu pegar as outras imagens aqui que eu selecionei, por exemplo, essa é uma imagem simbólica, né, deixa eu ver como eu volto aqui, essa é a imagem da justiça, né, e realmente, é, bom, fiquem com os comentários que quiserem fazer por aí. Bom, o que mais? Eu gostaria de pegar, por exemplo, mais uma outra imagem que todos estão acompanhando, mas esse é o contexto da nossa conversa de hoje e, portanto, eu vou desenvolver com vocês. O que a gente tem nesse atual momento, nesse atual horário, já são os documentos que estão circulando no diário oficial, eu consegui acessar o diário oficial que foi publicado porque circulou o decreto do presidente e eu tive cuidado de ter a certeza do que circulou exatamente o que está na imprensa. Este decreto, ele, portanto, já tem número, decreto de intervenção, número 11.377, de 8 de janeiro de 2023, circulou no diário oficial, numa edição extra, esse decreto de intervenção, decreta intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. E é nesse sentido, então, que eu vou explicar como funciona a intervenção federal, o que que é, se já tem experiência, como isso aconteceu. Eu já vou colocar os documentos aqui, então esse é o decreto, se quiser anotar e depois eu posso compartilhar no nosso canal, decreto número 11.377, de 8 de janeiro, aqui em seguida eu vou, deixa eu pegar aqui, escolher o ato convocatório. O presidente do Senado, ele, no uso das atribuições, convocou extraordinariamente o Congresso Nacional para amanhã, segunda-feira, sem pagamento de ajuda de custo, no prazo necessário para apreciar o decreto. Estão vendo aqui o decreto número 11.377, de 8 de janeiro. Então, você tem já um ato convocatório do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, e eu vou explicar como tudo isso funciona para vocês. E, antes, o presidente da República, ele comunica, deixa eu ver se eu pego aqui o ato do presidente, comunicando, você tem um decreto, e aqui, você tem um despacho do presidente da República, uma mensagem número 14, que encaminha ao Congresso Nacional a informação do texto do decreto que decretou a intervenção federal. Então, vamos falar para tudo isso com vocês. Eu vou voltar aqui. Resumindo a história, o que a gente tem em documento formal é o decreto interventivo do presidente da República, que foi assinado em Araraquara, porque ele estava numa visita lá, para tratar de outras questões. Ele entra, assina, lê ao vivo, faz alguns comentários, comunica ao Congresso Nacional, e o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, ele acumula as duas funções, ele convoca o Congresso Nacional para essa segunda-feira. Eu vou explicar como tudo isso funciona. Então, vamos lá. O ponto central é que vivemos em uma República Federativa do Brasil, vivemos em uma federação, e o que prepondera dentro dessa ideia de República Federativa do Brasil é a ideia de equilíbrio, a ideia de autonomia federativa dos entes federativos. Portanto, a intervenção é uma situação de anormalidade, de excepcionalidade, e que está prevista na Constituição. Para vocês terem uma ideia, na vigência da Constituição de 88, nós tivemos, só depois de quase 30 anos, uma primeira situação de intervenção inédita, que foi a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Então, existe já um precedente e que certamente vai poder orientar a minha fala de hoje aqui, que foi o caso do Rio de Janeiro em 2018, o decreto do presidente Michel Temer, e que no final do ano de 2018, Michel Temer também decretou a intervenção em Roraima. Eu vou explicar para vocês a diferença e vou falar desses dois casos para nos orientar. Então, o primeiro ponto que a gente inicia a conversa é o que prepondera é a não intervenção. Portanto, a intervenção é uma situação de legalidade extraordinária, uma situação que não é o normal, naturalmente. E isso está previsto tanto no artigo primeiro como no artigo 18, que fala na autonomia federativa, como também no artigo 34. Estou com a Constituição e vou ler para vocês o 34. O 34 diz que a União não intervirá nos estados, nem no DF, a União, vou repetir, não intervirá nos estados, nem no DF, exceto para. E aí vem no 34 da Constituição, vem uma lista de sete incisos. Quando você lê o dispositivo e tem o exceto, exceto para, não intervirá, exceto para, você confirma que a intervenção é uma situação de anormalidade e as hipóteses de intervenção só são as que estão listadas no artigo 34. Portanto, a gente usa a expressão em direito que o rol das hipóteses de intervenção é um rol taxativo, é um rol que não se pode inventar além daqueles que estão previstos na Constituição. E a hipótese de intervenção que o presidente Lula, ele se utiliza como fundamento para o seu decreto, é o artigo 34, inciso 3, que permite a intervenção da União no Distrito Federal, inciso 3, para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. Este foi o fundamento, inclusive, do Rio de Janeiro, que a gente vai falar mais adiante. Quando você fala, portanto, em intervenção, a gente ensina nas aulas que existem duas espécies de intervenção. Ou a intervenção, ela é espontânea ou ela é provocada. Quem decreta a intervenção é o presidente da República, mas ele decreta ou de maneira espontânea ou de ofício ou ele depende de provocação. Ou ele aguarda a provocação ou ele decreta de ofício. Eu não vou falar das espécies de intervenção provocada, porque é um outro assunto. Eu vou focar no caso que é uma chamada espécie de intervenção espontânea ou de ofício pelo presidente com fundamento no artigo 34, inciso 3, da Constituição Federal. O fundamento para que eu diga que a atribuição de decretar a intervenção é exclusiva do presidente da República, se quiserem anotar, está no artigo 84, inciso 10. Quando você lê o 84, ali fala em competência privativa do presidente da República, inciso 10, decretar e executar a intervenção federal. Então entendam aqui que este é um ato exclusivo do presidente da República, o chefe do poder executivo, que acumula tanto a função de chefe de estado como de chefe de governo e, nesse sentido, ele é o único que pode decretar a intervenção federal nos estados ou no distrito federal. Um outro fundamento é o artigo 21, inciso 5, que diz ser competência privativa da União, artigo 21, inciso 5, decretar o estado de sítio, o estado de defesa e intervenção federal. Por isso que no final da live vou querer mostrar e discutir um pouquinho sobre estado de defesa e estado de sítio, porque eu também posso discutir se é viável ou é necessário ou possível a decretação dessas outras situações de anormalidade, que eu diria, e já me posiciono aqui, no sentido de que uma eventual decretação de estado de defesa e estado de sítio é uma situação que gera uma interferência muito mais grave, porque ela traz consequências muito mais drásticas. Eu vou falar no final da nossa conversa. Então, o primeiro ponto é o presidente da República, artigo 84, inciso 10, combinado com 21, inciso 5. E ele, então, assim o faz. Tanto é que ele começa o seu decreto, se você for ler o decreto, ele diz assim, o presidente da República, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso 10, e o 34, inciso 3, decreta a intervenção federal no Distrito Federal. Então, está, portanto, dentro do que funciona, de como é a regra constitucional. Um outro ponto é a necessidade ou não de se ouvir o que a gente chama de órgãos superiores de consulta do presidente da República. Existem dois órgãos superiores de consulta, né, do presidente da República. Órgãos superiores de consulta, que são o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Para quem não é da área, esses conselhos estão previstos nos artigos 90, 90, Conselho da República 90 e Conselho de Defesa Nacional 91 da Constituição. Ali você tem quem compõe o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então, depois, se quiserem ler, Conselho da República é composto pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, pelos líderes da maioria da Câmara do Senado, ministro da Justiça e seis cidadãos brasileiros natos. Conselho de Defesa Nacional. Ele é composto pelo vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Justiça, ministro de Estado da Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, esses conselhos, esses especialmente na questão de guerra, eles são órgãos de consulta e eles dão o parecer. A grande questão que se coloca é se o presidente, ao decretar a intervenção, ele precisa ou não ouvir os órgãos superiores de consulta, que são o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. A interpretação que eu faço, e eu estou aqui, diria, acompanhado do professor José Afonso da Silva, é que a oitiva dos conselhos da República de Defesa Nacional, ela é uma oitiva necessária e prévia. Ela é necessária e prévia. É assim que a gente interpreta. O que o presidente faria em tese seria ouvir os conselhos, ouvir dos conselhos, ele tomaria a decisão de decretar ou não a intervenção. Lembrando que os pareceres do conselho são pareceres meramente opinativos, que não vinculam o presidente. O que aconteceu foi que o presidente, em Araraquara, decretou a intervenção e não ouviu os conselhos. Essa situação é uma situação idêntica à que fez Michel Temer quando decretou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. E eu pude me manifestar nesse sentido, porque até então você não tinha um precedente para discutir se era ou não necessária a oitiva desses conselhos. Alguns vão dizer que, como o parecer é meramente opinativo, não tem sentido, não há uma necessidade de se ouvir os conselhos. Eu não concordo. O conselho tem um papel extremamente importante, que é dar fundamento para que depois o Congresso Nacional aprecie o decreto interventivo. Então não é só para o presidente tomar a decisão. O parecer dos conselhos vai também auxiliar o parlamento quando controla o ato do presidente da república. Então eu entendo que é prévia ou oitiva e ela é necessária. O que aconteceu no caso Michel Temer foi a judicialização. Eu coloco no meu livro MS 35537, para quem quiser olhar todo o fundamento dessa discussão. Anotem, por favor, o mandado de segurança 35537 e a ADI 5915. Tudo isso eu explico àqueles que têm o meu livro, acompanham, eu explico isso. O que eles discutiam? Que o decreto de intervenção no Rio de Janeiro seria inconstitucional por não ter ouvido os conselhos. E eu assim me manifestei no livro. Em situações muito particulares, muito embora a oitiva seja prévia, em situações excepcionalíssimas e muito particulares, é possível que o presidente decrete a intervenção sem ouvir os conselhos. Foi o que foi feito no Rio, foi o que foi feito hoje pelo presidente Lula. Ele não ouviu os conselhos. Agora, o que eu recomendo, e não vi nenhum movimento do Lula hoje, não vi nenhum movimento. Eu recomendo para quem eventualmente tem contato com assessoria, que o Lula convoque esse conselho para amanhã. Essa é a minha orientação. Então, alguém que está me ouvindo aqui e que é da assessoria do presidente, a minha orientação como professor é que ele convoque os conselhos. Porque já tem a convocação, já tem a convocação pelo presidente do Congresso, para o controle, mas não tem ainda a convocação do Lula, até onde eu pude olhar, para a oitiva dos conselhos. Então, ele deve fazer, no máximo amanhã, o mais rápido que der, para que ele cumpra a formalidade constitucional. Isso tem que ser fundamental. Ele tem que ouvir os conselhos, porque o controle do parlamento é um controle que eu vou sustentar daqui a pouco, é um controle concomitante. Não é só um controle imediato, logo após o decreto. Mas ele continua, e eu entendo que deva haver uma comissão do parlamento, para acompanhar as medidas nesses 30 dias, ou nesses 22 dias. Então, tem que ouvir os conselhos. Essa é a minha orientação. Presidente Lula, convoque os conselhos para amanhã. Se não der, para depois de amanhã. O Congresso já vai analisar o seu decreto, mas o conselho tem que ser ouvido. E o ideal é que o conselho seja ouvido antes do Congresso se manifestar pela manhã. Que seja pela manhã, ouve os conselhos. Quem é que convoca o conselho? É o Lula. O Lula é que convoca. Anote aí, 84, 18. 84, 18. Vamos ler para vocês. Competência do Presidente da República, 84, inciso 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então, quem convoca o Conselho para ouvir e o da República de Defesa é o Lula. Então, Lula, baixa um decreto hoje ainda, se der na madrugada, convoca os conselhos, ouve pela manhã, formaliza e aí o Congresso aprecia. Aí, por quê? Vai haver judicialização. Vão discutir isso, né? Com certeza. Então, formaliza essa questão dentro do procedimento, tá? Então, necessária oitiva, em situações excepcionalíssimas, pode ser dispensado, mas que seja feita oitiva logo após, imediatamente, assim que der. E aí, ele convoca 84, inciso 13. Então, nós já temos 84, 10, 84, 18, não é 13, é 18, e 21, 5, oitiva dos conselhos. E aí, o que é que, ou o que tem que ter o decreto do presidente e o decreto do Lula tem? Vamos ler o que diz o artigo 36 da Constituição, parágrafos primeiro, segundo e parágrafo quarto. Então, esse é mais um para você anotar. 36, parágrafo primeiro, parágrafo segundo e parágrafo quarto. É um artigo muito didático. Ele orienta o que que tem que ter no decreto de intervenção do presidente. O decreto de intervenção do presidente da república deve especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução. E que, se couber, nomeará um interventor. Então, vamos lá. Amplitude, prazo, condições e, se for o caso, nomeia um interventor. Está na Constituição. E deve ser submetido a apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Então, o prazo é contado em horas. Ah, professor, o Congresso está em recesso. E ele está em recesso. E aí vem o parágrafo segundo e diz assim, se não estiver funcionando, o Congresso Nacional será feita uma convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. E por isso é que o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, e eu já mostrei no início da live, convocou o Congresso em 24 horas pra convocação extraordinária pra que se possa discutir toda, pra que se possa fazer o controle do decreto interventivo. Por que que se faz isso? Isso a gente chama de checks and balances, ou freios e contrapesos. O que se tem é uma medida extrema do presidente de intervenção no ente federativo, cuja característica é a sua autonomia. E por isso é que o Congresso Nacional tem que controlar o ato do presidente para saber se o presidente não errou. É que as situações são tão dramáticas que ninguém está achando que não era hipótese de intervenção federal. Eu não sei se o que eu pude levantar das manifestações das pessoas em geral é que todos estão de acordo que, claro, discordar de tantas coisas é possível, mas o que aconteceu no dia 8 de janeiro é algo inaceitável. Então, portanto, eu não vejo muita dificuldade nessa situação que vai acontecer no controle do Congresso Nacional. Então, muito bem, vamos ler o que o decreto fez. Eu estou com o decreto em mãos. Então, ele diz assim, o presidente, a intervenção de que trata... Fica decretada a intervenção federal no Distrito Federal até 31 de janeiro de 2023. Portanto, prazo. Definiu o prazo. A intervenção de que trata o caput está limitada, prazo, amplitude, ela está limitada à área de segurança pública conforme artigo 117, traço A, da lei orgânica do Distrito Federal. Então, esse é um ponto importante. A decretação da intervenção, quando ele delimitou a amplitude dela, deixou claro que não é uma intervenção total como aconteceu no caso de Roraima em 2018. O Michel Temer decretou a intervenção em Roraima e a intervenção em Roraima foi Roraima. Foi total em todo o estado. Tanto é que o governador foi afastado. Foi até um consenso entre o governador... A governadora... Deixa eu pegar o nome aqui. Cadê aqui? Michel Temer até colocam assim no livro. Esteve em contato com a senhora governadora e eles fizeram o que ele chamou de uma intervenção negociada, porque ela mesma pediu a intervenção em Roraima. Situação de Roraima, só pra gente ilustrar aqui, em 2018, finalzinho. Problema na crise na segurança pública, sistema carcerário e um enorme risco de rebeliões, além da política acolhida humanitária a imigrantes venezuelanos. O então presidente da república decretou... Ele concordou com a governadora que pediu. Final de mandato, né? Final de mandato, ela pediu a intervenção em Roraima. Então, enquanto em Roraima foi total, afastou o governador, na época de eleição, inclusive, e no Rio de Janeiro foi parcial. E aqui é um caso também, no DF, de uma intervenção parcial. Então não é que o governador do DF, ele está afastado. Ele está no comando, ele é o chefe do poder executivo, só que ele está afastado da matéria ou da área de segurança pública. Então, o governador continua e a intervenção foi na questão de segurança pública. Eu vou deixar claro aqui que a questão de segurança pública não é uma questão do governo federal. Isso tem que ficar muito claro. A questão de segurança pública é um problema do governador de estado e do governador do DF. A questão de segurança pública não é do presidente da república. Segurança pública, forças de segurança pública estão subordinadas ao governador. Ah, professor, qual o fundamento? 144. Se você tem um problema de segurança pública, o problema é do governador, o problema é do chefe do poder executivo, o problema é do governador, é o governador que cuida de segurança pública. 144 da Constituição, vamos pegar aqui para vocês, diz assim, parágrafo sexto, as polícias militares, 144, parágrafo sexto, e o corpo, corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do exército, subordinados. Então, PM, corpo de bombeiros, subordinados, junto com a polícia civil e com as polícias penais, estaduais e distrital, aos governadores dos estados e do DF e dos territórios. Portanto, a questão de segurança pública é uma atribuição do governador. E a intervenção aqui se deu não por um pedido do governador do DF, mas de modo espontâneo pelo presidente da república. No Rio de Janeiro, eu resgato aqui o que aconteceu no decreto interventivo. O então governador do Rio de Janeiro, deixa eu até ver se eu pego aqui a passagem, o governador do Rio de Janeiro pediu, aqui, eu vou ler uma passagem do meu livro, vai lembrar, destacar que o próprio governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, fez o pedido de intervenção ao declarar a total incapacidade de cuidar da segurança pública do estado, não conseguindo deter, conforme afirmou em seu discurso na data da assinatura do decreto, onde esteve presente a guerra entre facções e o que considerou mais grave, a problemática das milícias. Esse foi o pedido do governador do Rio de Janeiro, o Luiz Fernando Pezão, para o Michel Temer para decretar a intervenção. Então ele pediu. Então, no Rio de Janeiro foi uma intervenção parcial na questão de segurança pública. Aqui é intervenção parcial na segurança pública e o decreto é claro. Veja o que diz o artigo 3º, parágrafo 4º do decreto. As atribuições previstas no 117-A, que não tiverem relações direta ou indireta com segurança pública, permanecerão sob a titularidade do governador do DF. Então, o governador do DF não foi afastado, ele continua cuidando de todo o resto, menos de segurança pública. Segurança pública agora não é mais a atribuição dele, segurança pública agora é do interventor. Interventor, foi nomeado o interventor. Lembra a Constituição? Prazo, amplitude e se for o caso, nomeio o interventor. Nomeado o interventor, que é Ricardo Garcia Capelli. No caso do Rio de Janeiro, o interventor nomeado foi o general do exército Braga Neto. E no livro eu deixo claro que, muito embora você tenha nomeação de um general do exército, a intervenção, o papel do interventor aqui, ele exerce uma função de natureza civil e não militar. Isso tem que ficar muito claro. Ele não exerce. O militar pode exercer a função civil, pode. No caso, o Lula não escolheu o militar. O Michel Temer escolheu. O que permite isso é, anotem o 142, parágrafo terceiro, inciso 2, inciso 3. O militar exercer uma função civil. Então, tá tudo explicado. O interventor, ele fica subordinado ao presidente da república. Então, quem está atuando é o interventor, mas subordinado ao presidente da república. Aqui diz que o interventor pode requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do DF, afetos ao objeto da intervenção. E o parágrafo terceiro do artigo terceiro diz assim, o interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da administração pública federal os meios necessários para a concepção do objetivo da intervenção. Então, quando utilizou que o interventor poderá requisitar a qualquer órgão, seja civil ou seja militar, tem que ficar muito claro que ninguém está pedindo a intervenção militar aqui. O que ele está dizendo, e esta frase está também descrita no decreto do Temer, lá no Rio de Janeiro, é que pode o interventor requisitar a qualquer órgão militar os meios e não a intervenção das forças armadas. Isso não tem, não tem nada a ver. Então, forças armadas não estão intervindo. Não é isso. Pode requisitar das forças militares os meios necessários e não a intervenção militar. Porque quem está no comando é o presidente da república e abaixo dele o interventor. Está tudo certo, gente. Queria ver se a turma está acompanhando aqui. Eu vou habilitar os comentários. A turma está acompanhando aí. Fique à vontade. A turma está por aí. Fique à vontade para se manifestar. O som está bom. A imagem está boa. Vocês estão me acompanhando. Eu vou seguir aqui enquanto os comentários estão habilitados. E a turma, se quiser fazer qualquer comentário, só me posiciona se está tudo certo. Bom, conforme eu comentei, o ato é de extrema gravidade. Quando você pensa que você está falando numa outra situação, como foi do Rio de Janeiro, como foi de Roraima, não fica tão fácil perceber que é uma situação muito grave quando o presidente da república decreta uma intervenção federal. Na situação de hoje, parece que está mais fácil de que tinha que ser feito alguma coisa. Então, o ponto é este ato do presidente precisa ser controlado. É que na situação de hoje ninguém estava pensando diferente, ou talvez alguém poderia dizer realmente tinha que ser feito algo drástico. Mas este ato do Lula precisa ser controlado. E quem controla o ato do presidente da república é o Congresso Nacional. O próprio texto da Constituição diz. Ele fala em controle do Congresso. É o 36 parágrafo segundo. Ou parágrafo primeiro. O decreto será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Que se estiver em recesso, o Congresso é convocado e esta é o que a gente chama de convocação extraordinária pelo presidente do Senado. que foi feita e eu já mostrei. Para quem chegou agora eu vou mostrar de novo a convocação extraordinária pelo presidente do Senado. Ato convocatório. Está aí na tela. O presidente do Senado no uso das suas atribuições previstas no inciso 1, parágrafo 6 do 57, nos termos do 36, parágrafo 1, faz saber que o Congresso é convocado extraordinariamente sem pagamento de custos, etc. Para falar sobre o decreto do presidente. Estão acompanhando? Então isso tudo está perfeito. Então vamos lá. Eu vou tirar a imagem, eu vou voltar e volto aqui com vocês. E aí acho que a turma está acompanhando bem. Eu vou procurar deixar gravado se Deus quiser. Vamos lá. Controle. Vamos tirar os comentários e eu já volto com vocês. Meus amigos, então vamos lá. Como é que funciona esse ato do Congresso Nacional? Ele está previsto na Constituição também. Eu vou dizer para vocês que antes de 2018, quando não tinha ocorrido ainda a intervenção no Rio de Janeiro, o meu capítulo sobre intervenção federal, ele era muito curto. Ele tinha talvez meia página. Hoje, depois dessas experiências, eu pude ampliar muito, eu estudei bastante o assunto e eu estou tentando fechar a edição 2023 e vou trazer para aqueles que prestam concurso. O livro tem esse papel também. Eu vou ter que atualizar também o livro agora. Eu falava só duas intervenções, não são três, essa é mais uma. Mas vamos lá. Onde é que você vai ver o papel do Congresso Nacional? É o 49, inciso 4. Anote, por favor, 49, inciso 4. Competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 4, aprovar o Estado de Defesa e a Intervenção Federal e autorizar o Estado de Sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Então, aqui eu vou falar e justificar duas das minhas propostas da conversa de hoje. Primeiro, aprovar ou está a intervenção. Portanto, quem aprova a intervenção é o Congresso. O presidente decreta, a intervenção já vale, a intervenção já está em vigor na publicação do decreto, mas quem aprova é o Congresso. Tá? E por que que eu disse que os conselhos têm que ser ouvidos nessa situação? porque o final do inciso 4 aqui diz suspender qualquer uma dessas medidas. Nesses 22 dias, até dia 31 de dezembro, aliás, 31 de dezembro não, 31 de janeiro, né, de 2023, o Congresso, a qualquer momento, vai poder suspender a intervenção. por isso que eu disse que o Congresso não só faz o controle imediato em 24 horas, ele fica durante todo o período da situação de anormalidade. Não achem que a intervenção é uma situação normal. Não é. Não é normal. Por isso que você tem que ter um outro poder controlando que é o Congresso Nacional. É que as situações são muito graves do que aconteceram nesse 8 de janeiro, né, mas o decreto é algo de extrema gravidade também. O Congresso controla. E como é que o Congresso controla? Toda a matéria do 49, ela é veiculada por decreto legislativo. Então, pra você entender, decreto legislativo é uma espécie normativa. E o Congresso Nacional, amanhã, vai iniciar a tramitação de um projeto de decreto legislativo. e vai votar. Aprova ou não aprova a intervenção federal. Qual é o quórum pra aprovar? Esse é um ponto que eu pude estudar também. E quando você lê a Constituição, você não vê no procedimento de aprovação ou rejeição, ou seja, na votação do decreto legislativo por parte do Congresso, você não vê quórum, não tem previsão de quórum. Diferente do caso de decretação de estado de defesa e pedido de autorização para se decretar ao estado de sítio, que a Constituição fala em quórum de maioria absoluta. para quem não é da área, maioria absoluta é a maioria dos integrantes, portanto, maioria de 513 deputados e maioria de 81 senadores, isso é maioria absoluta. Você considera não quem esteve presente, porque eu tenho certeza, amanhã não vai chegar 513 deputados em Brasília para apreciar, e não vão chegar os 81. Vamos imaginar que chegue lá o número de 400 deputados. quando você fala em maioria simples, é a maioria dos que estavam presentes, 400, desde que presente é a maioria absoluta, você tem que ter um número mínimo, então você tem que ter no mínimo a maioria absoluta, vamos imaginar que foram 300 amanhã deputados, o quórum de maioria simples passa a ser o dos presentes, portanto, 151, deu para entender? Enquanto que 513 daria 257, acho que é isso, 81 senadores daria 41 senadores votando, maioria absoluta, vamos imaginar que foram 60 amanhã, 31 para aprovar. Então aqui, o que eu quero dizer com isso, estado de defesa, estado de sítio, o congresso aprova por maioria absoluta. Professor, mas por que que é maioria absoluta? Porque está previsto, e a regra é a seguinte, quando a constituição quiser um quórum diferente de maioria simples ou relativa, que é a maioria dos presentes, a constituição tem que prever. Se ela não faz a previsão, cai na regra geral, que é o quórum de maioria simples. Para estado de defesa e estado de sítio, a constituição fez a previsão de maioria absoluta, mas não fez a previsão de maioria absoluta ou qualquer outro quórum para intervenção federal. Portanto, o quórum que o congresso aprova amanhã é a maioria simples num único turno. E vai aprovar. Não tem a maior dúvida que vai aprovar. Já há sinalização muito clara nesse sentido. Então, o congresso vai apreciar um projeto de decreto legislativo e vai aprovar ou rejeitar a intervenção por maioria simples em turno único. vota na Câmara e vota no Senado. A prova promulga e publica está ratificada a intervenção. Se quiserem depois ler aqueles que são da área no meu livro para quem acompanha eu coloco o exemplo de decreto legislativo do congresso nacional só para você ver como é na prática isso. Do Rio de Janeiro é o decreto legislativo número 10 de 20 de fevereiro de 2018. e no caso de Roraima é o decreto legislativo número 174 do dia 12 de 12 de 2018. Então para vocês perceberem o presidente decretou a intervenção quatro dias depois promulgou e publicou o congresso o decreto legislativo. O que vai acontecer eles vão apreciar amanhã e vão aprovar. Não há menor dúvida sobre isso. Porque ele é muito claro se limita a questão de segurança pública e vai ser aprovado a intervenção. Muito bem. Controle do congresso é imediato 24 horas e eu sustento que o congresso tem que continuar controlando. Isso é muito importante. Não é porque a situação é grave e a situação é gravíssima do que ocorreu no dia 8 de janeiro que o presidente vai ter ou vai fazer o que bem entender. O presidente da república tem que atuar dentro dos limites do decreto dos limites da constituição federal. Ele portanto os seus atos que serão tomados serão atos que serão controlados a todo momento. Se eventualmente houver algum abuso o congresso está controlando e dependendo do que for praticado dependendo aonde for os atos do presidente e daqueles que estão no comando responderão. Eventualmente se o presidente tomar atos que não estão de responsabilidade. Esse é o ponto que eu quero dizer é que os atos que serão tomados nesses 22 dias serão controlados e eventuais excessos daqueles que estão na intervenção serão responsabilizados assim como todos os atos daqueles que praticaram os vandalismos e os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 serão apurados de maneira muito firme por todas as instituições. Bom, então a gente já sabe como funciona quem decreta quais são os limites quem controla qual é a amplitude dessa intervenção e a função do intervenção ele é de natureza civil não tem natureza criminal não tem nada a ver com forças armadas aqui então isso tem que ficar muito claro. Já tivemos histórico já tivemos histórico do Rio de Janeiro de Roraima em 2018 e aí existe um dado muito importante o que é que acontece quando se decreta a intervenção dentre as consequências da intervenção está a impossibilidade de se alterar a constituição federal isso é um dado muito importante é o que a gente chama de limites ou limitações ao poder de reforma artigo 60 parágrafo primeiro diz que a constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal estado de defesa e estado estado de sítio é o que a gente chama de limitações circunstanciais nessas circunstâncias de legalidade extraordinária de crise constitucional intervenção federal estado de defesa e estado de sítio não pode aprovar nenhuma emenda constitucional eu conto até no meu livro uma passagem que o Michel Temer em 2018 como foi durante um ano ele tinha intenção de aprovar a reforma da previdência e ele falou olha dependendo da situação aí se tiver já avançado a PEC da reforma da previdência eu levanto a intervenção vocês aprovam e aí eu volto a intervenção e eu fui muito duro quando eu critiquei porque achei realmente se isso fosse acontecer seria um um absurdo desvio de finalidade de violação da constituição porque ou é hipótese de intervenção ou não é e se decretou intervenção tem as consequências e dentre as consequências está a impossibilidade de se aprovar nenhuma emenda você não pode aprovar emenda você não pode reformar a constituição o que o constituinte pensou situação de crise eu não posso desestabilizar a constituição eu não posso aprovar nenhuma emenda tanto é que em toda a história da nossa constituição só em 2018 desde 1992 todos os anos tem emenda o ano passado tem o ano de maior emenda 14 emendas em 2018 não tem nenhuma emenda porque vigorava a intervenção federal no Rio de Janeiro e no final do ano Roraima bom agora um dado muito importante muito importante quais são as restrições de direitos que poderão ocorrer na vigência da intervenção federal estou liberando os comentários de novo esse é um dado muito importante será que pode ter restrição a liberdade de locomoção por que que eu estou dizendo isso toda vez que você estuda intervenção federal você estuda estado de defesa e estado de sítio talvez esse é o ponto mais importante da minha live talvez esse é o ponto mais importante aí a turma está acompanhando vocês estão acompanhando gente está tudo bem está tudo certo manifesta a turma se estiver acompanhando mas talvez o ponto mais importante poderá haver ou não restrição a direitos durante a intervenção federal quais são os limites vamos lá a turma está acompanhando né aqui ó o Marcelo falou que o governador acabou de ser afastado por 90 dias então isso aí é algo olha isso Alexandre Moraes acaba de afastar o governador do DF meu amigo vou ter que abrir uma outra live é verdade isso que loucura Moraes afastou o governador por 90 dias então realmente durante a live você tem uma situação nova situação nova eu quero entender professor o governador acaba de ser afastado pelo Supremo que loucura eu realmente eu preciso entender o fundamento que eu vou ter que finalizar essa live talvez abrir uma nova pra poder entender deixa eu ver eu tô tentando abrir o computador aqui é é realmente algo extraordinário é a turma tá é eu não sei se isso é verdade durante a live né mas eu vou pra não falar nada se quiserem alguém confirmar pra mim aí me confirme mas eu não eu vou não vou falar nada agora é pedido da G1 eu preciso saber o que tá acontecendo eu não posso falar alguma coisa sem ter estudado né é eu vou a turma tá dizendo que se isso é verdade bom eu vou ter que vou continuar a live e olha tá no G1 vou ter que colocar isso aqui porque eu tô realmente cadê aqui o meu o meu navegador aí aí o negócio tá muito complicado eu vou ter que é verdade tá na Globo News Lula declara de intervenção Moraes afasta Ibanez Rocha do cargo de governador por 90 dias que loucura durante a live chega a informação a ministra Alexandre Moraes eu estou lendo agora o UOL né é do Supremo afastou o governador DF por 90 dias a decisão foi proferida no início da madrugada dessa segunda-feira após invasões terroristas bolsonaristas assédio do tribunal e as edifícios do Congresso Nacional estou lendo o UOL Notícias na decisão Moraes aponta descaso e a conveniência conivência do governador com a organização mencionando diretamente o secretário de segurança pública Anderson Torres exonerado hoje do cargo segundo Moraes a responsabilidade de Torres está sendo investigada em apuração separada assustador o que está acontecendo isso aqui isso realmente eu vou ter que ler o fundamento e tentar entender um pouco melhor se como é que o Supremo em que o Supremo se baseou para afastamento do governador por 90 dias eu realmente estou assustado porque eu não eu estou tentando entender o fundamento jurídico para isso a minha live para tratar da intervenção e vem essa agora a atuação do do Supremo Tribunal Federal portanto do outro poder no checks and balances novamente mas afastar o chefe do poder executivo numa liminar parece que monocrática e isto é realmente muito muito assustador meia noite e 40 ou 9 de janeiro segunda-feira eu realmente não sei o fundamento mas eu vou continuar a nossa conversa aqui vou continuar a conversa para depois tentar entender tentar ler essa decisão que acaba de chegar durante a live ao vivo deixa eu ver se tem alguma outra informação aqui eu realmente vou precisar parar um pouco mas eu vou continuar aqui gente vou continuar falando para a gente tentar entender o fundamento desse afastamento qual o fundamento jurídico que ação que é essa é o que eu estou tratando na questão da intervenção e vem realmente algo bastante inusitado eu não conheço uma situação como essa antes eu vou continuar falando o que eu estava falando aqui para depois eventualmente entender o que aconteceu com essa decisão foi agora na madrugada que o UOL está dando a notícia deixa eu ver se tem alguma outra coisa da CNN se traz alguma notícia sobre isso Moraes determina o afastamento do governador também na CNN break news Moraes que coisa gente eu queria tentar ler uma decisão para entender o fundamento claro que tem mas eu quero ver o o fundamento constitucional como é que que coisa isso é é pedido da geú será que foi isso bom eu não vou falar nada porque eu não sei o que está acontecendo eu preciso parar um pouco para tentar entender isso aqui é é vamos continuar agora a live ficou esvaziada porque a situação está muito maior né gente mas eu vou continuar com a minha conversa porque eu vou falar mais de estado defesa estado de sítio e o ponto principal aqui será que é é possível haver restrição de direitos dos cidadãos aí durante o ato de intervenção né a turma está falando a geú a geú fez o pedido a turma está no ao vivo aqui a turma está acompanhando a turma está acompanhando tudo aqui né mas vamos tentar voltar no no beabá aqui porque a novidade ela é algo que eu preciso ler eu não gosto de falar alguma coisa sem sentar por dentro né depois eu vou tentar entender é o que está acontecendo mas vamos lá gente é quando a gente fala de intervenção de estado defesa estado de sítio a constituição faz a previsão sim de é limitação a direitos e no estado de defesa diz lá na vigência do estado de defesa 136 parágrafo primeiro o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração estado de defesa tá gente especificará as áreas a serem abrangidas indicará nos termos e nos limites das leis as medidas coercitivas a vigorarem dentre elas as seguintes estado de defesa restrições aos direitos de reunião ainda que exercida no seio das associações sigilo de correspondência sigilo de comunicação telegráfica telefônica ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos etc etc aí vem em relação ao estado de sítio que é uma situação de maior gravidade obrigação de permanência em localidade determinada restrição ao direito de ir e vir pode ser decretado essa restrição no estado de sítio detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crime comum restrições relativas a inviolabilidade de correspondência sigilo de comunicação prestação de informações liberdade de imprensa rádio difusão sonora televisão suspensão de liberdade de reunião busca e apreensão em domicílio intervenção nas empresas requisição de bens portanto quando você fala em estado de defesa de estado de sítio você tem sim a previsão constitucional de restrição a direitos na intervenção federal não há esta previsão portanto eu tive a oportunidade de me manifestar no caso do Rio de Janeiro no sentido de que não podem ou não pode haver durante a intervenção federal restrições a direitos fundamentais então se vier alguma medida de restrição com base no decreto interventivo pelo presidente de restrição a liberdade de locomoção a direito de reunião isto tudo viola a constituição federal então portanto limitação a direitos por conta do ato do poder executivo isto não é possível durante a intervenção federal no caso do Rio de Janeiro o que a gente percebia eram o que eles chamavam lá de mandados coletivos de busca e apreensão e captura mandados com múltiplos alvos então mandava o mandado de busca e apreensão ou de prisão subia no morro com múltiplos alvos sem identificar houve uma manifestação conjunta do MPF e da própria defensoria pública no sentido de se criticar essas restrições a direitos fundamentais então o que eu estou sustentando aqui é que restrição a direito fundamental por conta do ato do do presidente da república do decreto interventivo não tem fundamento constitucional isto viola a constituição o que poderia eventualmente é no bojo de um estado de defesa ou de um estado de sítio eventualmente poderia nesse sentido haver restrições mas na intervenção não tem previsão tá bom bom o que eu preciso ainda para o que eu havia separado para falar para vocês é não confundir estado de defesa e estado de sítio com o que ocorreu nesse decreto é a intervenção federal não se confunde com o estado de defesa e com o estado de sítio diante das situações seria possível eventualmente você decretar o estado de defesa ou o estado de sítio eu vislumbro que daria para se pensar numa situação realmente limite de decretação de estado de defesa de estado de sítio numa situação limite e como se desenvolverem as situações daqui para frente situação de maior gravidade tanto aqui a restrição a direito fundamental e o 136 fala que se decreta o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza então portanto parece em tese possível diante do fato que ocorreu ou do desdobramento dos fatos que se possa em tese decretar o estado de defesa além da intervenção são situações que não se confundem e que não são uma não afasta a outra o estado de sítio ele é uma situação de maior gravidade para em caso de comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficiência do estado de sítio ou para a guerra então não vejo uma situação de comoção nacional hoje me parece uma situação localizada estado de defesa que tem prazo de 30 dias prorrogável por uma única vez por 30 dias e se eventualmente não forem não for trazida a normalidade o estado de sítio tanto é que é uma situação de maior gravidade que para se decretar o estado de sítio o presidente tem que pedir uma prévia autorização do congresso nacional diferente do estado de defesa que ele decreta e depois submete ao controle do congresso nacional beleza portanto não se confunde com o estado de defesa e com o estado de sítio mas as medidas de legalidade extraordinária elas não se elas não se não se excluem elas podem ocorrer sim então Otávio professor garantia da lei da ordem vamos falar um pouquinho sobre isso garantia da lei da ordem então também vamos dizer que não se confundem a GLO garantia da lei da ordem ela está prevista na constituição federal 142 fala das forças armadas e diz ali 142 que o papel das forças armadas é destinada a defesa da pátria a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem muito bem aqui você tem uma situação do papel das forças armadas vamos ler de novo aqui o 142 são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina autoridade suprema do presidente da república destinam-se a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização no preparo e no emprego das forças armadas 142 parágrafo primeiro e aí o 142 para primeiro ele remete a lei complementar e a lei complementar que disciplina o assunto é a lei complementar número 97 de 99 que disciplina no artigo 15 o emprego das forças armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais da lei da ordem e na participação em operações de paz é responsabilidade do presidente da república parágrafo primeiro compete ao presidente da república a decisão do emprego das forças armadas por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifesto por quaisquer dos poderes constitucionais por intermédio dos presidentes do supremo do senado ou da câmara atuação das forças armadas na garantia da lei da ordem por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas pelo presidente após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio o que eu quero mostrar com isso é que esse emprego das forças armadas gélio para garantia da lei da ordem ele ocorre após o esgotamento dos instrumentos destinados à preservação da ordem pública e à incolumidade do patrimônio das pessoas e do patrimônio parágrafo terceiro explica consideram-se esgotados os instrumentos relacionados ao 144 que é segurança pública quando em determinado momento forem eles formalmente reconhecidos pelo respectivo chefe do poder executivo federal ou estadual como indisponíveis inexistentes ou insuficientes então o eventual emprego das forças armadas para garantia da lei da ordem ele depende de outras circunstâncias que ainda não estão verificadas essa é a minha impressão nesse atual momento então não se confunde com intervenção federal seria uma outra situação e um outro ponto que eu preciso falar e diferenciar para vocês é a força nacional de segurança pública a força nacional de segurança pública não tem nada a ver com forças armadas e ela é ou tem por fundamento uma lei se quiserem anotar força nacional de segurança pública é a lei 11.473 de 2007 e o papel da força nacional de segurança pública é dentro de uma ideia de federalismo cooperativo é vamos dizer assim atuar na questão de segurança pública o texto da lei fala que é uma cooperação federativa que compreende operações conjuntas transferências de recurso dentro da ideia de princípio da solidariedade federativa então portanto você tem uma outra situação que não são as forças armadas elas não se confundem com as forças armadas que é a força nacional de segurança pública que é convocada por exemplo convocada para posse ela foi convocada para os jogos para as eleições pode ser convocada ela vai ajudar na questão da segurança mas não é emprego de forças armadas não se confunde força nacional de segurança pública que poderia também contribuir como forças para cuidar da questão de segurança pública estão ligadas ao 144 e não ao 142 a força nacional de segurança pública que não se confunde com forças armadas então era isso que eu queria desenvolver com vocês explicar o que é a intervenção federal vou liberar os comentários para a turma que está no ao vivo aqui falar todo o procedimento o papel do congresso nacional e no meio desta live vem uma novidade que é uma medida do supremo tribunal federal afastando o governador por 90 dias eu preciso entender melhor qual é o fundamento disto fundamento de afastamento do governador eu confesso que não me recordo de nenhuma decisão nesse sentido você tem eventualmente o pedido de impeachment do chefe do poder executivo e aí sim o pedido de impeachment do chefe do poder executivo é o seu afastamento do cargo enquanto se está julgando pelo crime de responsabilidade ele é afastado do cargo né então aliás vamos junto acompanhar aqui é oitenta e oitenta e seis vamos ver aqui oitenta e seis aqui isso trata do presidente da república tá diz assim admitida admitida a acusação contra o presidente da república por dois terços da câmara será ele submetido a julgamento perante o supremo nas infrações penais comuns ou perante o senado nos crimes nos crimes de responsabilidade o presidente portanto chefe do poder executivo federal ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns se recebida a denúncia ou queixo a crime pelo supremo e nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo senado então por que que eu tô trazendo isso eu não li ainda a decisão eu vou ler a decisão mas em tese pela constituição o afastamento do presidente da república que portanto por simetria o afastamento do chefe do poder executivo estadual do DF etc ele ocorre nessas duas situações constitucionais que são primeiro recebimento de denúncia por crime comum ou instauração do processo de impeachment não sei se existe alguma denúncia formal quem oferece denúncia é o PGR e não o AGU então é importante lermos o que está acontecendo para entender esse pedido esse afastamento por 90 dias a constituição nesse caso do impeachment e do crime comum fala em 180 dias então não deve ser esse caso que ele está fundamentando deve ser alguma outra coisa que eu preciso entender e eu não posso numa live agora sem conhecer o que está acontecendo diante de uma novidade como essa me manifestar tá bom é vamos ver a turma comentando aqui é se o STJ pode afastar o governador então Vinícius mas é você está falando do STJ afastar o governador você está falando numa questão específica de deve ser julgamento por crime precisa ver exatamente qual é o contexto que está aí foi o pedido da AGU o turma está dizendo aqui eu não li ainda eu não vou me manifestar porque sim pode haver afastamento mas deve estar por trás ação penal que estava ocorrendo no STJ em relação ao governador é uma outra coisa a turma mandou direct parece que a turma já tem outros assuntos eu não vou me manifestar sobre isso porque eu não tenho nem ideia do que está acontecendo agora uma da manhã do dia nove meus amigos vamos então não foi o PGR a turma está dizendo aqui vamos tentar entender o que está acontecendo e e aí eu a minha live ela ficou incompleta agora porque tem um assunto novo no meio da live né então amigos vou deixar gravado eu espero ter contribuído aí na live de hoje e eu estou à disposição de vocês aí para a gente discutir os assuntos né é mas vamos em frente vou deixar gravado muito obrigado e a gente se vê não sei quando né acho que logo valeu gente obrigado e fiquem com Deus todos valeu